Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez trazendo hoje duas questões de concurso público que cobraram o assunto de porcentagem, tá? E com frações ainda, você já tá vendo aí na tela de vocês que tem, além de porcentagem, também tem frações. São duas questões, então dá um pausa aí no vídeo, vai na descrição desse vídeo aqui que você vai ver o anunciado das duas, né? A primeira você já tá vendo aqui na tela, mas você vai ver também o anunciado da segunda. Então com o vídeo pausado, tenta rabiscar, tenta fazer, testa seus conhecimentos e aí sim depois vem aqui conferir o gabarito. Sem perder mais tempo, eu tô iniciando as duas questões de porcentagem agora. Vamos lá, iniciando a leitura da primeira questão, diz o seguinte, ó. Pedro gastou 50% de 2 quintos do valor que possuía e ainda sobraram 160 reais a ele. Nessas circunstâncias, o valor gasto por Pedro foi... Bom, então ele quer saber o valor gasto. Vamos lá, vamos aqui com calma, vamos nos organizar. Olha aqui, ó. Pedro gastou 50% de 2 quintos do valor que ele possuía. Eu vou supor que ele possuía... Olha aqui, ó. Possuía X reais. Tá? Então ele possuía X reais, logo ele gastou... Cinquenta... Opa! Quase que eu escrevo errado aqui, tá? Então possuía X reais. Ele gastou, vou separar aqui também, a gente tem que se organizar, ó. Gastou... Cinquenta por cento... Opa! Cinquenta por cento eu posso escrever como cinquenta sobre cem. Quem tem facilidade aí com os números já poderia até escrever um sobre dois, tá? Sem problema algum. Então é cinquenta por cento de... A preposição na matemática vai virar vezes, então tá aqui, ó. Cinquenta por cento vezes dois quintos... Opa! Do valor que possuía. Eu tô supondo que o valor que ele possuía é X, né? Então tá aqui, ó. Vezes X. Por que vezes? Porque aqui eu tenho de novo a preposição do, tá legal? Então cinquenta por cento de dois quintos de X foi o que Pedro gastou, tá legal? Isso daqui corresponde... Vamos simplificar algumas coisas aqui, ó. Pra ver se facilita. Um zero aqui em cima com um zero aqui embaixo. Posso também cortar um cinco lá de cima com um cinco aqui de baixo. E fica dois em cima e dez embaixo. Ambos são divisíveis por dois. Então dois dividido por dois eu encontro um. Enquanto dez dividido por dois eu vou encontrar cinco. Vou passar limpo aqui do lado, ó. O que sobrou na parte de cima dos numeradores? Somente o X, né? Na verdade o X vezes um. Vai ficar apenas o X. E na parte de baixo ficou apenas o 5. Então o que ele gastou foi X sobre 5. Tranquilo? O que ele tinha dividido por 5. Ou seja, a quinta parte que ele tinha. Se ele gastou isso, quanto que sobrou, galera? Olha, se eu... Eu tinha X, né? Eu não, Pedro. Tinha X. Ele gastou logo um sinalzinho de menos. X sobre 5. Aí eu vou ter o que sobrou. E o problema também fala pra gente aí que o que sobrou foram 160 reais. Rapidinho, ó. Resolva essa equação de primeiro grau com fração aqui. Encontra o valor total, né? O valor que ele possuía. Vamos lá. Esse 5 vem aqui pra cima multiplicando. 5 vezes X, 5X. Menos X vai dar o total de 4X. E o 5, né? 4X sobre 5. Beleza? Quem não tiver facilidade pra fazer isso, completa tudo com um ali e tira o MMC. Agora eu tenho 4 desse lado com 160 do outro. Ambos são divisíveis por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 160 dividido por 4 vai dar 40. Então o que eu tenho? X sobre 5 é igual a 40. Esse 5 que tá dividindo, ele vai subir multiplicando. Então o X vai permanecer do lado esquerdo. E do lado direito eu vou ter 5 vezes 40, que é 200. Agora muito cuidado pra você não chegar na letra A e marcar como gabarito. Porque eu até sublinho. O que foi perguntado aqui é o valor que Pedro gastou, né? O valor gasto. Pessoal, se ele possuía 200 e ele gastou X sobre 5, ou seja, ele gastou 200 dividido por 5. Então aqui, ó. Mais uma vez. Gastou o X sobre 5, que vai ser os 200, já que o X é 200, dividido por 5. E 200 dividido por 5 é igual a 40. E agora sim você pode ir lá marcar o gabarito, que fica sendo a letra E. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se tá gostando, pessoal, se chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar um like, não, que vai ajudar pra caramba. E também não vai embora, não, porque nós temos a segunda questão de hoje, que fala de porcentagem. E essa segunda questão é lá da banca Vunesp. Então é uma banca extremamente conhecida nas principais provas de todo o Brasil. Vamos lá. Vamos iniciar a leitura dessa segunda questão, que diz o seguinte. Em uma caixa, havia 150 peças, das quais 30% estavam enferrujadas e, portanto, não podiam ser utilizadas. Das demais peças, 20% apresentavam defeitos e também não podiam ser utilizadas. Considerando-se o total de peças da caixa, é correto dizer que o número de peças que podiam ser utilizadas representava... Ah, eu tenho aqui em porcentagem os valores. Vamos fazer o seguinte, ó. Total está aqui, 150 peças. Show. 30% delas estavam enferrujadas. Então, ó, enferrujadas são 30%. E 30% eu posso escrever como 30 sobre 100. 30% de quem? Do total, ou seja, 150. Então as peças que estavam enferrujadas vai dar isso daqui, ó. Um zero aqui com um zero aqui embaixo, um zero aqui em cima com mais um zero aqui embaixo. Então o que sobra pra gente é 3 vezes 15. E 3 vezes 15 é 45. Beleza? Então peças enferrujadas são 45 peças. Das demais, ou seja, se eu tenho, se eu tinha, né, 150 peças, 45 são enferrujadas, as demais são 105. Não é isso? É só você pegar 150 menos as enferrujadas vai dar 105. Então das demais, ou seja, das 105, 20% apresentavam defeitos. Então eu vou colocar aqui, ó. Defeitos são 20%, então 20 sobre 100. Das demais, 105. Vamos lá resolver esse probleminha aqui agora, ó. Um zero aqui em cima com um zero aqui embaixo. O 2 e o 10 são divisíveis por 2. Eu divido em cima por 2 e encontro 1. Divido embaixo por 2 e eu vou encontrar 5. Dá pra simplificar ainda, ó. Aqui eu vou ter 1 vezes 105 dá o próprio 105. Dividido por 5. E 105 dividido por 5 nós vamos encontrar 21. Beleza? Aqui, ó. 5 vezes 21 vai dar 105. Então beleza, eu tenho aqui, ó, 21 peças com defeito. Eu tenho também 45 enferrujadas. Logo, o somatório dessas 21 com as 45 peças, isso daqui vai me dar 66, né? 45 mais 21, 66 peças não podem ser utilizadas. Então essas daqui não vão entrar na utilização. O que o programa tá pedindo pra gente, ó, considerando esse número total de peças da caixa, ou seja, 150, é correto dizer que o número de peças que podiam ser utilizadas representavam... Bom, galera, vamos fazer o seguinte, ó. Os 150 correspondem a 100%. É o total de peças lá da caixa, tá? Então 100%. É quanto que vai ser em porcentagem, né? As peças que realmente foram utilizadas. Ora, e quantas foram utilizadas? Eu tenho que fazer a subtração. Essas não foram. Então eu vou pegar aqui 150 e vou subtrair de 66. Quando eu faço essa continha aqui, aqui eu vou ter 4, aqui eu vou ter 8, não é isso? Certinho, ó. Então, ó, das 150, 84 foram utilizadas. E aí eu preciso multiplicar a cruzada aqui, simplificar, tanto faz, de modo que eu consigo encontrar o valor de x que vai ser o gabarito da questão de hoje. É, vamos lá, vamos simplificar aqui um pouquinho, ó. Um zero aqui com um zero aqui. Lembrando que numa regra de 3, eu consigo simplificar na horizontal e na vertical. Eu só não posso fazer isso daqui, ó. Simplificar na diagonal, isso daí não existe. Então eu já cortei um zero aqui com um zero aqui. Tanto o 15 quanto o 10 são divisíveis por 5. Quando eu dividi o 15 por 5, eu encontro 3. E quando eu divido o 10 por 5, eu encontro 2. Dá pra simplificar agora aqui na vertical. Lembra só que eu tô simplificando porque eu quero simplificar. Você pode fazer sem simplificações que vai achar o mesmo resultado que eu agora. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, o 3 e o 84. Ambos são divisíveis por 3. Quando eu divido em cima o 3 por 3, óbvio que eu encontro 1. E quando eu divido aqui embaixo 84 por 3, ó, vem aqui no rascunho e já aproveita o 84 que tá aqui, ó. Eu vou dividir por 3. 8 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Pra chegar 8 faltam 2. Baixo 4. 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes 3, 24. Pra 24, zero. Então isso daqui vai me dar, ó, 28. Tranquilo? 28 então aqui embaixo. E agora sim eu vou multiplicar cruzado. Olha aqui, ó. X vezes 1, tá? X vezes 1 vai dar X. Enquanto 28 vezes 2, isso daqui vai dar 56. Tá aqui, ó. Então X é igual a 56%. Logo, o nosso gabarito fica sendo a letra C de casa. Tranquilo, galera? Óbvio que tem maneiras mais simples de fazer isso daí. Eu optei por isso pra ser um pouco mais didático. Eu tô supondo que a maioria não sabe fazer. Mas se você tem facilidade pra fazer, algumas questões aí podem ser feitas até mentalmente. Tranquilo, pessoal? Então, ó, se inscreve no canal pra não perder nenhum tipo de vídeo desse daí, se você gosta, né? E no mais, um abraço do professor Reinaldo Amirado.